Bom, aí o que que eu... Não sei se vocês viram isso, o Barcelona meteu no Twitter assim, dia 1º de janeiro, meteu lá, de 2020 agora. A imagem do Messi, e começou a falar, é ontem, e fez assim, objetivos para 2020. Emagrecer? Eu vi no jornal, uma capa do Mundo Deportivo, 20 objetivos do Messi para 2020. Então, o Barcelona fez uma publicação... Foi o Barcelona que... Isso, o Barcelona botou no seu Twitter e ele fez uma publicação no site oficial. Nós não pegamos tudo que estava lá, que tinha muita coisa. A gente vai até às 5 da tarde. A gente pegou alguns tópicos e preparamos aqui uma arte. Só para a gente entender assim, o que que... Botar peso em cada um desses objetivos, tá? Passar Pelé em número de gols por um único time. Pelé com 643, Messi com 6... E gols oficiais, tá? Messi com 618. Passar gigs em títulos por um único time. 34 tem o Messi, 36 ganhou o Ryan Giggs. Tornar-se o maior artilheiro da história da Champions. Ele está 14 gols atrás do Cristiano Ronaldo. E a diferença só aumenta. 114 a 128. Os dois tiveram pau a pau ali. Mas a tendência agora é que eu acho que aperte. 2020 só, né? Mas a tendência... Lembrando que tem o mata-mata dessa temporada e a fase de grupos está próxima, né? 2020, não só na temporada, é um ano. E para mim vai voltar a se aproximar. Não bate. Não bate. Não só falando só de 20. 20 não vai bater. Não bate. Mas ele vai terminar com mais gols que o Cristiano no final da carreira. Ah, mas ele tem dois anos a menos. Não bate. Não bate. Não bate esse ano. Também tomou a grata. Essa eu coloco em dúvida. Não acho que vai manter a diferença que tem agora a 14? Isso, 14 gols. 120, 28. A diferença é só aumentar nos últimos três anos. Sim, mas não. Ela só aumenta. Não, não, não. Ela já está dando uma diminuidinha até pelo que o Cristiano Ronaldo tem de diminuir. Aí tem o seguinte, tá? Vencer a quinta Champions. Poxa, piscina. E aí fica ali atrás do Geto, que é o maior vencedor com seis, né? Do Real Madrid. Então, assim... E ganhar a Copa América. Não, não, corta o microfone. Filma, Ricardo. Esse ano tem, né? Todo ano tem Copa América agora. Copa América é que nem... Cara, não, só a coisa. Esse ano dá para ganhar. Dá, ou não. Deixa essa arte na tela, enquanto a gente debate aqui. E aí o pessoal continua lendo. André, de todos esses aí, você olha e fala assim, essa ele precisa cumprir, ou essa vai fazer mais diferença na carreira dele? Essa é a meta que ele... É essa. Esses tópicos que a gente separou, separamos cinco. Qual que você acha que vai fazer mais diferença para ele? O que ele deveria... Essa é a meta. Esse daqui vai fazer diferença para você. Então, cara, eu vou te falar assim, que eu... Na teoria, tá? Eu acho que ganhar a Copa América para ele, muita gente pode entender como um... A necessidade. É, a Argentina não ganha nada faz tempo, tal, não sei o quê. Como eu não dou bola para a Copa América, eu acho uma grande de uma... Mesnia. Mas isso é você, será que para ele... Não, então. Para ele, ele pesa. Eu acho que... Para ele, ele pesa. Vencer mais uma Champions. Você acha que vencer mais uma, tipo, chegar aqui? Eu não dou pelota para a Copa América. Tá bom, então para o André, que é o quarto, vencer a quinta Champions. Digamos que, vai, você pode, vai, o gênio da lâmpada, vai, o Messi da lâmpada. O que você pede? Um só. Um só. É, isso. Eu só tenho um pedido, Mauro Bet. Então, como o primeiro ele vai passar? O segundo é provável que ele passa. Cedo ou tarde, né? Isso, o Bambiá vai passar nesse ano. São 30 gols, né? Exatamente. Menos de 30, né? Eu gostaria se eu fosse ele para fazer um pedido, ser o terceiro, tornar-se o maior artilheiro da história da Champions. Nesse ano, que é esse? Não, não, não. Não é nesse ano. É, tipo, para frente, tá? É porque esse você acha que ele vai passar também. Não é que eu acho isso bem mais difícil pelos méritos do Cristiano Ronaldo. Não é nem para 2020. Agora, eu acho que 14 gols, não tem como tirar. Então, assim, embora a gente esteja falando do Carlos Absurdo, eu não tenho. Não dá, não dá. Mas você vê se é que deixa, de repente, se não é esse ano, pode ser o outro e tal. É a Copa América, eu sei, é todo ano. Esse Bambiá está tendo uma Copa América. De beat soccer deve estar acontecendo agora. Se hoje fosse domingo. Mundialita, aqueles mundialistas de beat soccer toda hora, tio. Mundialita pan-americano com o clube soccer. Aquele será bom para ir ao camarade tomar gelada. Beat soccer, daqui a pouco vai entrar o beat basketball também. Desafio, o rei da baixa. Basquete da área, vai ter. Não, o rei da praia é legal, o rei e raia é da praia é legal. Das nove, quarenta ou mais. Uma gelada é legal. Se eu fosse ele pensando como ele, né? Se eu não sou tendo a pretensão disso, é tentar ser o maior treino da história da Champions, que não vai dar para ser agora, mas para o final da carreira. Tá bom. E aí, Ricardinho, olha, passar o Pelé. Deixa eu ver uma coisinha. Bons oficiais. André, o Allegedly, como eles usam lá, seriam supostamente, né? Eles colocam, no site do Barcelona está assim, ó. O primeiro tópico, que é a arte que chama e começa o thread no Twitter, é a foto, uma arte do Neymar, desculpa, do Messi com o Pelé. Aí tem lá, 618, 643. Aí quando você clica na matéria, a matéria começa assim. É o teorístico, né? Chegar, ultrapassar o Pelé que supostamente fez 643 gols oficiais com a Camila do Santos. A gente está completamente errada, é o que eu suposto. Oficial é oficial, ó. Ah, mas eles gostam disso, né? Eles gostam de tirar gol do Pelé. Exatamente. Aí é. É um jogo oficial, é um jogo oficial. Mas não adianta, Mauro. Eles procuram, não tem jeito. Isso é um absurdo. Ricardo, olhando essa tela aqui e tudo que ele pode fazer ou o que ele deveria ter como meta, eu não sei nem se o Barcelona conversou com o Messi para saber se essas são as metas dele para 2020, mas assim, é... São vizões de uma primeira, ganhar um aumentinho salarial. Exatamente, é, exatamente. Mas é assim, a brincadeira foi assim, pô, coisas que ele pode quebrar e tem número de gols em clássicos, jogos em clássicos, enfim, tem outras coisas lá. Está na hora, né? Olha o de espanholzinho, é alguma coisa, né? Então, você, eu sabia que é... Claro, pô. Está na hora. Ele vai na seleção argentina, vai passear. Na hora que mais precisa, ele não resolve. Ele foi roubado ano passado aqui no Brasil. Eles foram roubados aqui no Brasil ano passado. Aquele Brasil, não interessa, Mauro, tem que ganhar. Não, não interessa. Mauro, tem que ganhar, mas ele não ganha. Eu sei. Ele não ganha. Uma coisa é falar que ele vai passear, outra coisa é ele... Mauro, ele precisa vir na Argentina e ganhar alguma coisa. Eu sei, mas não só ele. Todo mundo desde o 93. Ele conseguiu chegar numa final de Copa do Mundo. Falando de Riquelme, falando de Verão, moço, sistema não ganhado nada. O Riquelme não ganhou a Copa América? Está na hora do espanholzinho... Está na hora do espanholzinho... Que ele não podia perder aquele pênalti nunca. Está na hora do espanholzinho vestir a camisa argentina e ganhar alguma coisa. Na Barcelona já ganhou tudo e vai continuar ganhando. Vai, precisa ganhar uma Copa América. Espero que eles não sejam roubados como foram ano passado aqui, lá no Mineirão. Brasil e Argentina foram uma vergonha.